Oi família, oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha que domingo lindo e maravilhoso. Estamos nós aqui comendo, já é hora do almoço. Comidinha do Vinci. E o Vinci comendo atum, cenoura, macarrão. Ele come bem, gente. Ele tá comendo muito bem sozinho. Eu que estava indo pelo caminho errado, mas tamo lá, tamo junto. Vou aproveitar e fazer uma dica também pra vocês de um sanduíche bem legal. Bom, não são, gente, os ingredientes, mas sim o modo de fazer. Aqui eu tô lavando, porque a gente sempre recicla tudo. E tudo que a gente recicla tem que tá sempre bem lavado, né? Tanto pra facilitar o trabalho deles, como pra não deixar tudo sujo, né, gente? Então, vamos lá. Eu vou, dessa vez eu vou fazer com picles. Se você não gosta, você não faz. Se não tiver, também não faz. Você faz com o que você tem. E eu vou utilizar os ingredientes que nós temos aqui, viu? Eu tô de olho no Vinci, que tá almoçando. O marido daqui a pouco tá aí chegando do mercado e eu vou deixar o sanduíche pronto. Eu sequei o picles pra não formar aquela água. Coloquei maionese, pimenta. Pode até botar mostarda, né? O segredo é um desses plásticos aqui. Ele é meio adesivo, já mostrei pra vocês. Muito tempo atrás, quando a gente morava em New Jersey. Se não tiver, tenta fazer com o plástico que você tem em casa. Então, eu vou fazer o sanduíche. No nosso caso, agora, é de atum, né? Se você tá acostumado de fazer de outro jeito, faça, mas coloque bastante recheio nesse sanduíche, porque esse é o lance, gente. É colocar o quanto você puder de recheio, porque você não vai se bananar na hora de comer. Se prepara que lá vem uma dica maravilhosa. Se você precisa levar um almoço pra algum lugar, um piquenique, ou até mesmo pra ficar em casa. É caprichar no recheio. Eu vou colocar o que nós temos aqui. Tomate, cebola e uma rodelinha de queijo. Esse tá usando queijo suíço. Vamos lá. Não tá muito alto, porque não tem o alface em casa, né? Ele tá indo no mercado, mas quanto mais alto, melhor, né? Mais gostoso. E agora vem a dica, gente. Você aperta, você comprime e vai colocar duas camadas desse plástico. Você embala direitinho e vai em duas direções opostas, tá? Pra que fique bem comprimido o sanduíche e ele fique fino, pra não se atrapalhar na hora de comer. Então, você embala, pra ele ficar bem embaladinho assim. E agora é só cortar. Corte assim mesmo, viu? E você vai ver que maravilha que vai ficar o sanduíche. Olha lá. Que lindo que ficou. Bem, gente, o sanduíche foi aprovado. O marido comeu e gostou. Eu não tô com fome, porque ele fez uma panqueca tão, assim, gostosa, que eu comi duas. Então, assim, são meio-dia e 48. A gente tomou café, foi o quê? 9, 15? Não tô com fome ainda. Tá uma bagunça, mas não vou arrumar, gente. Vou deixar o marido chegar, porque ele foi às compras. Essa noite o Vinci também acordou. Ai, tô sem força pra malhar. Eu vou começar amanhã, segunda-feira. O que que eu tenho que fazer agora? Tô lavando roupa. Já tirei a toalha do banheiro daqui de baixo. As toalhas estão lavando. Deixa eu lavar o restante das coisas. Mas eu não posso fazer muito barulho. Por fim, se não acorda. Roupa de criança, gente, é uma coisa. Parece que são duas, mas é uma criança só. Lavei o lençol dele e vou dobrar isso daqui rapidinho. Finalmente, comprei uma coberta que eu... Não a que eu queria, né? Mas eu comprei uma, que é branquinha, vai ficar mais bonitinho. Eu vou tirar essa daqui, porque ela é mais pesada. E meu marido, às vezes, nem usa. Sabe? Não gosto de usar esse tecido mais pesado. Já eu gosto. Mas eu vou lavar e vou trocar só a coberta. Porque roupa de cama, só semana que vem. Então, gente, chegou esse aqui. Comprei na Bath, Bed & Beyond. Ele estava numa promoção. Eu paguei 39. Vem com a colcha, né? E duas fronhas de enfeite. Então, eu vou lavar. Caso não goste, eu posso trocar. Só levar o recibo que eu tenho. Mas eu acho que eu vou gostar sim. Vou lavar. E vamos ver como é que vai ficar. O marido chegou com as compras. Já higienizou tudo. Tudo limpinho. Eu estou guardando a louça do café da manhã. Tem que guardar, que eu fiz o sanduíche dele. Higienizar isso daqui tudo. Quando vir se acordar, a gente está pronto. Dar um lanchinho para ele e a gente passear. Porque o dia está lindo. O ar-condicionado está desligado. A gente abriu até. Só está com a tela aqui, protetora. Para não atrair inseto nem nada. Mas o tempo está muito gostoso, gente. Está lindo. Os passarinhos cantando. Vim se acordou. Coloquei a mamadeira ali para esterilizar. Vou lavar o que o meu marido comprou. Os ovos. Gergelim. Alface. Alho poró. Banana. Maçã. Pera. Limão. Abobrinha. Brócolis. Esse brócolis tem que fazer para... Ai, que coisa mais linda ali. Olha esse dedo. O que é isso? Oi. É a mamãe. Mamãe. É a mamãe. O seu companheiro Mickey. Nós estamos aqui nesse processo. É o Mickey. Quinze minutos. O Mickey. Muito bem. Vamos mudar de roupa? Que está calor lá fora. A gente vai passear. Vamos passear? Mas vamos fazer um lanchinho primeiro. Vamos? Lanchinho, mamãe. Lanchinho. Pão. Quer comer pão? Queijo. Yay! Pão, queijo, iogurte. Quer? Você está tão ali. Iogurte. Iogurte. É o peixe. Vim se está fazendo no Amazonas. Começou quase. Vou fazer o Amazonas. Mas amou ver os peixes. Não é, Vim? Estão aqui na loja. Porque o meu marido foi na loja do lado. E a gente está aqui. Fazendo hora. Para ele não ficar entediado. Você gostou do peixe? Hã? É o peixe, meu amor. Bom, gente. Chegamos em casa. Os dois estão ali brincando. E eu vim cozinhar. Nós saímos. Deixamos essa maquininha funcionando. Fez o brócolis do Vince. E sem preocupação, sem estresse. E agora, gente. Eu ia mostrar mais coisas. Mas cadê que eu gravei? Não gravei nada. Ficamos por aqui. Praticamente. A parte do jantar, não consegui gravar. E aí, meu marido foi colocar ele para dormir. E eu fui finalizar só agora, gente. Olha aí. A colcha ficou me esperando o dia inteiro ali. Agora que eu vou dobrar a roupa. Agora que eu vou colocar a colcha. São 7h40 da noite. Vou dobrar isso daqui tudo. Guardar. E essa cama não vai ficar desse jeito. Vocês acham que vão? Não. Eu não durmo com essa cama assim. Ela não vai ficar assim. Ah! E assim está muito melhor. Olha só. Que gracinha. Vou até apagar a luz. Colocar a luz do abajur. Para desejar a vocês uma boa noite. Antes de dormir, falta finalizar o quê? Vou lavar o edredom. Aquele que a gente estava usando. Vou colocar para secar. E hoje mesmo já fica pronto. E aí eu desci. A louça está ali ainda. Meu marido vai lavar. Acreditem se quiser. Está tudo aqui ainda, gente. Só que o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que picar esse alho poró. Porque eu vou congelar. Eu tenho que lavar e cortar. E lavar ele bem. Para poder congelar. Olha aí. São 7h30. Eu tinha falado 7h40? É 7h30. Vou guardar isso tudo agora. As abobrinhas eu vou ver se eu faço amanhã ou depois da manhã. Só que tem muita comida na geladeira, gente. Que a vizinha deu. Então ainda meu marido tem bastante coisa para ele comer. Muito macarrão. E aí nós temos banana, pera e manga. Vamos dar para o vinho se comer. Essas abobrinhas. Ai, eu tenho que fazer o sanduíche. Tenho que fazer o sanduíche. Olha aí. Fiz mais um para o meu marido. Bem alto. Agora com alface. Vou fazer naquele mesmo esquema, gente. Ó. Fica fininho. Ele todo compreensadinho. E agora sim, gente. Eu vou dormir. E fiquem com Deus e até o próximo. Bye.